a chuva chuvaca na cidade de marília aquela piscina de holo da fritadeira uma boca virou uma represa em que você vai fazer isso aí amor ah tá olha o leão galera leão cadê o teu pai cadê o peito do pai fica em pé para o povo ver fica em pé nas duas patas só vem fica bem legal agora vai em galera eu vou ficar desolido a galera enquanto isso na sala de justiça olha que a minha mulher do amor essa xícara agora eu preciso de comprar a de chá e um de tempero para minha mulher ligou o instrumentador o meu Deus do céu tudo que eu posso colesterol na veia aí ó galerinha mas é bom demais né